É, meus amigos, hoje vamos falar da Shinerai e tudo o que está acontecendo no nosso mercado brasileiro, com toda essa expectativa que está sendo gerada em cima dos modelos dessa empresa que está fazendo um verdadeiro rebuliço no nosso mercado. Isso é fato, tá? Mas nada muda o fato de que tudo isso que está acontecendo tem o seu lado bom e o seu lado negativo. A gente tem que pôr na balança tudo o que está acontecendo e eu estou vendo uma galera muito emocionada com os lançamentos da Shinerai, não é para menos, né? São os lançamentos mais lindos do que os outros, mas ultimamente nós fomos literalmente bombardeados por inúmeros modelos que foram confirmados, outras foram, não são mais confirmados assim. Vem um modelo agora, aí muda o nome do modelo que é lançado lá fora, vai ser lançado com o novo modelo aqui no Brasil. Então, tudo que eu vou falar para vocês hoje é analisando a minha visão, com a minha análise de mercado em cima disso e tudo que eu estou vendo a respeito do que esse efeito está causando, principalmente em vocês, nós, né? Consumidores que não queremos um mercado monopolizado, né? Não queremos um mercado que só é regido por uma única ou apenas duas empresas aqui no Brasil. Então, esse vídeo é muito importante, é de suma importância que você assista até o final para que você entenda tudo o que está acontecendo, né? Tudo o que está gerando e o que é esse hype. Todo o hype tem um lado bom e o lado ruim. Então, todo esse hype está gerando uma ansiedade muito forte na galera. Então, eu vim aqui, então eu peço para que você assista até o final que você vai entender tudo o que está sendo falado nesse vídeo. Se você quiser aumentar a velocidade do play, coloque em 1.5 que vai ficar melhor e você vai entender mais, beleza? Lembrando que se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e aumente o sininho, tá? Aumente não, ative o sininho, porque o YouTube, às vezes, ele tira o sininho da galera e aí fica meio complicado mesmo que não chegam os vídeos para vocês, beleza? Se você me segura, corre, estou sentando aqui na descrição do link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora, galera, vem comigo. Como vocês sabem, aqui no Brasil, a Shinerai já trouxe a nova Free 150. Ela foi confirmada há um tempo atrás, foi lançada por R$ 9.990. Está tendo ágil, é uma moto muito boa, é uma moto excepcional, assim como a primeira scooter com ABS e controle de tração, que eu já trouxe vídeos aqui para vocês falando mais a respeito dessa marca e tudo mais. E é uma moto, sem sombra de dúvidas, impecável, mas é tudo meio conturbado em cima desses modelos, porque os lojistas da Shinerai estão aproveitando que agora a marca está no auge do hype, ela está no auge do hype, estão aproveitando ali para unhar aquela parcela de ágil. Isso está sendo muito preocupante, porque esse é o lado negativo, por assim dizer, é um lado meio que não é tão positivo assim de um hype gerado em cima da marca, porque os lojistas também consomem, muitos consomem conteúdo na internet, então eles sabem do que está sendo falado, sabem do que não está sendo aceitação e sabem que essa moto tem um potencial de vendas absurdo aqui no Brasil. E mesmo que se você denunciar, e já chegou relatos em mim, que mesmo os lojistas sabendo que não podem precificar fora da curva do site, eles estão precificando, tá meu amigo? Porque querendo ou não, eles têm lei que dão todo esse suporte para eles, então mesmo que a Shinerai esteja intervindo, tem algumas lojas que não estão obedecendo, tá? É lógico que eu não vou falar a loja aqui, não vou falar quem me disse, né? Que as pessoas, isso aí não é o meu trabalho, falar com a loja em questão, e sim da própria marca, a própria empresa, tem que falar a respeito, porque já chegou em mim que tem lojas aqui mesmo vendendo a Urban a 22 mil reais, para vocês terem uma ideia, sendo que o PPS dela é 16 mil, beleza? Outra moto também que a gente tem que levar em consideração que está fazendo, a empresa ganha muito mercado, é a própria SHI 175, né? Que é uma nova trail, que foi sair só agora nas mídias de notícia, olha só, é uma coisa bem interessante, né? Não passa aquela transparência muito boa para a gente, então, por isso que eu falo para você, tome cuidado, beleza? A Shinerai está sendo um fator decisivo, um divisor de águas aqui no nosso mercado brasileiro, literalmente. Mas todo esse hype gerado, toda essa procura, está inflando o preço nas lojas, beleza? Assiste até o final, que eu tenho mais coisa para falar. Então, a Shinerai também, ela trouxe modelos com dinâmica muito boa, tem ali a sua proposta de motos mais acessíveis, são motos mais baratas para aquela galera que não tem uma condição a mais de entrar numa moda Honda, por exemplo, que as moda Honda, convenhamos, estão muito caras, não entregam nenhum texto do que deveriam entregar, atrelado ao valor que chegou à loja, mas a gente tem que parar para analisar também que a Shinerai, ela tem essa proposta de motos mais acessíveis e todo esse hype gerado em cima da Shinerai está fazendo com que o mercado empurre o preço para cima. É uma oferta de demanda, pessoal, né? É a procura e demanda. Então, os lojistas, eles vão precificar, mas lembre-se, quem faz tudo isso é o próprio consumidor. Eles podem precificar o preço que eles quiserem, mas se vai vender já é outra história, beleza? Quem faz o mercado é o próprio consumidor. E outra coisa também que esse hype gerado gera na galera um sentimento de ansiedade, gera na galera todo esse... É justamente o serviço do hype. Por que eu estou falando para você? A Shinerai diz que motos SWM chegam ao Brasil em 2025. Bom, eu não estou falando que é uma informação inverídica. Eu acredito sim que a Shinerai trará essas motos da SWM aqui no Brasil, porque são motos com extrema qualidade. Só que o que acontece? O problema do hype, além da precificação e os preços, além da precificação inflacionada, gera também a expectativa. E a promessa está muito grande e aí que mora o problema, tá? Eu não estou querendo descredibilizar a marca, nada disso. Estou só falando para vocês que a gente tem que pôr um pouco de pé no chão nessas horas. A gente tem que parar para analisar um pouco, porque a expectativa em cima da marca está muito grande. E se nada disso realmente acontecer? E se muito do que foi prometido não acontecer no tempo que eles disseram? Muitos vão se frustrar. A gente já passou por inúmeras vezes isso aqui no mercado brasileiro. E nós não precisamos de mais frustração quando o assunto é moto. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, porque eu estou vendo uma euforia muito grande. E isso é positivo. Isso é positivo. Nós queremos cada vez mais dinâmicas no nosso mercado brasileiro. Isso é muito bom. Eu sou uma das pessoas que ficam mais animados quando vejo um possível lançamento, um furo de reportagem. Então eu fico muito animado com isso. Mas o problema com que tudo isso foi gerado, porque a gente recebeu, a gente foi literalmente bombardeado com inúmeras motos, inúmeros modelos da QJ Motos, inúmeros modelos da Moto Fino, se eu não me engano, né? Eu acho que foram um ou dois modelos da Moto Fino. Agora chegou mais uma. Agora que mudaram o nome da marca lá fora. Tem um nome. Aqui no Brasil já mudou totalmente esse nome. Agora a SRK foi confirmada a 30, 31 mil reais, sendo que a MT-03 chega para esse preço. Então a euforia da galera está muito lá em cima. E falaram que o motor da SRK 400 tem o mesmo sonoridade de um motor 4 cilindros, por exemplo. Mas, gente, isso aí para um cidadão comum não significa nada. Ele quer... Qual que é a lógica de você ter uma moto com som de 4 cilindros com 40 cavalos, né? Então uma pessoa que quer pegar uma moto dessa, não estou descredibilizando a moto. A moto é muito boa. Pelo que eu vi lá os gringos falando, é uma moto muito boa. Só que a gente tem que usar um pouco a razão e esperar. É isso. Esperar. Vamos ver se tudo isso se concretiza. Porque eu, como um dos principais que fizeram a Xineray chegar em mais locais aqui do Brasil, eu me sinto na obrigação aqui de falar para vocês e ser transparente, tá? Não é só notícia. A gente tem que causar reflexão na galera. Promessa está muito grande. Tem um exemplo de promessa? É a própria Royal Enfield que fez essa promessa aqui, ó. Olha só. A Royal Enfield prometeu 650 unidades, tá? Na pré-venda. Aí já viram que vendeu em 48 horas mais de 650 e subiram para mais lotes para reserva. E o que acontece? Agora, eles têm muita moto para entregar. E a expectativa em cima da entrega está muito alta. Está muito alta. E eles vão entregando de pouco em pouco. O que acontece? Muitas pessoas já receberam confirmação da moto já em produção. Eu tenho pessoas ainda que me mandaram mensagem que a moto já está na linha de entrega. Olha só. Então, assim, é complicado. E outra coisa também que a gente tem que, vale lembrar, é sobre a própria Triumph. Que a gente viu que a Triumph está com mais duas lojas em São Paulo. Mas o que adianta abrir loja e não entrega as gêmeas à Triumph? Eu sei que tem problemas, frete marítimo, isso. Mas cadê a transparência, né? A gente tem que perceber todo o mercado como um todo e entender o que está acontecendo. E todo cuidado é pouco agora para a Shinerai. Promessa foi muito grande. Vocês estão em evidência. Isso pinta nas suas costas um alvo, né? Para toda a crítica, toda a forma de trabalho. Então, assim, a Shinerai hoje, ela está... E ela é uma das marcas que eu ainda acredito. Eu fiz até vídeo falando a respeito. Que eu falei o que está acontecendo com a Shinerai, né? A Shinerai está com uma postura muito boa. Mas tudo isso muda o fato de que a presença da Shinerai, né? A expectativa em cima da Shinerai está muito grande. Então, vamos ver o que vai acontecer no caminhar, no desenrolar aí da história aqui no mercado brasileiro. Então, comenta aí o que você acha. Eu me senti na obrigação de fazer um vídeo aqui para vocês. Você sabe que aqui o Garage Notícias ultimamente cresceu muito. Então, muitas pessoas vêm aqui no canal para pegar as notícias e pegar o meu feedback sobre o que está acontecendo. Então, sentindo a obrigação e alertar vocês a terem um pouco mais de cuidado. Porque a promessa foi gigantesca. Inflaram o mercado com um turbilhão de modelos. Mas vamos ver e esperar todos esses modelos se concretizarem aqui no Brasil. Beleza, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração. Comenta aí o que você acha. E é isso. Shinerai está mandando muito bem. Até o momento. Está cumprindo tudo o que prometeu. Mas ainda a promessa está grande. Vamos esperar se vai cumprir até o final. Fechou? Tamo junto. Beijo no coração. E tchau. Tchau.